Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lili do Cocriando Universo e hoje eu vim falar com vocês sobre a lei da atração para alguém específico para um amor específico tipo, eu quero atrair o Joãozinho eu quero atrair Mariazinha não reparei na minha voz que eu ainda continuo ruim na garganta então, eu vou falar um pouco mais devagar aí, senão vocês não vão entender nada porque tá bem zoadinha a minha garganta aqui bom, então vamos lá gente, o universo acolhe tudo o que afirmamos de positivo eu acredito piamente que a lei da atração pode atrair alguém específico mas existem pessoas que não acreditam e eu respeito porque se você não acredita não acontece então, quando alguém chega pra mim e diz Lelê, eu ouvi dizer que a lei da atração não atrai uma pessoa específica por causa do livre arbítrio eu digo, tudo bem se você não acredita se você lê um artigo sobre isso se você pesquisou e chegou à conclusão que não então é não e nada que você faça nesse sentido vai funcionar porque você já acreditou que não funciona desculpe eu como já falei eu acredito porque o que une uma pessoa a outra é energia se entre vocês já rolou algo e ambos gostaram e se envolveram pode rolar de novo são energias conectadas se você já teve uma conectividade conectividade com a pessoa tudo pode acontecer desde que seja um olhar que foi retribuído um beijo consentido por ambos um abraço ou fizeram amor consentido por ambos né isso se conectou de alguma forma houve uma energia uma conexão então aí você me diz que não pode que a lei da atração não funciona para alguém específico para alguém específico né isso também abrange as pessoas que nunca se tocaram antigamente vamos voltar lá no passado as pessoas antigamente elas se correspondiam por cartas lembra os casamentos eram arranjados o que prevalecia e existiam entre as pessoas era a energia existia energia naquelas cartas naquelas fotografias que um enviavam para o outro existe hoje em dia pessoas que namoram pela internet e não se tocam não se beijam mas tem sintonia tem energia rolando ali e mesmo que não se tocaram ainda tem mais energia do que muitos casais que dormem junto todas as noites então resumindo para mim o que atrai uma pessoa em específico é a energia é a conexão então aí você vai me perguntar então eu posso contar qualquer pessoa com a lei da atração sim se vocês estiverem ligados pela energia se vocês estiverem tiverem uma sintonia se vocês tiverem um envolvimento um conceito dividido correspondido por ambas as partes tanto faz pessoalmente como virtualmente entendeu não sei se eu estou conseguindo explicar direito aí você vai me perguntar Lele eu posso atrair o Brad Pitt eu posso atrair o Kauan eu posso atrair o Leonardo DiCaprio e o meu amor que é o Johnny Depp se você já teve um treleli se entre vocês já rolou uma energia sim você pode mas desse bolo aí a única que levaria vantagem é a Gi a nossa amiga né a Gisele B porque ela teve uma história com o Leonardo DiCaprio aí o que que acontece teve uma energia com o Léo ufa sortuda enfim na minha opinião eu acredito a minha opinião a opinião da Lele eu acredito eu acredito piamente que você pode sim atrair alguém específico na lei da atração você pode atrair o que você quiser quem você quiser desde que vocês estejam conectados pela energia então se existir então se existir energia se ele foi ele vai voltar se ele decidiu ir ele volta se ele virou a cabeça ele volta ao normal porque é teve uma houve uma vibração no universo entendeu eu não consigo imaginar uma lei como a atração dizer olha nós analisamos o caso e chegamos a conclusão que a lei da atração atrai tudo menos uma pessoa específica gente vocês entenderam não tem sentido e fizemos uma reunião com o universo que também chegou a conclusão que daremos tudo a uma pessoa menos uma pessoa específica não dá gente não funciona assim você atrai aquilo que você coloca sua atenção Joseph Morphe ele disse enquanto você insistir que não pode ter algo sua mente e seu subconsciente seguirá suas ordens e você passará o resto da vida sem ter essas coisas isso serve para coisas pessoas serve para tudo na minha opinião o que atrapalha você conquistar alguém específico é a sua ansiedade seu senso crítico suas dúvidas suas desconfianças aqui no canal mesmo nos comentários porque eu não posso mostrar os e-mails que eu tenho um acordo de sigilo verbal né porque ninguém assinou nada com vocês de não mostrar nada do que a gente conversa então é aqui no canal mesmo nos comentários porque como eu já falei não posso mostrar os e-mails você vê as pessoas agradecendo falando que deu certo falando que voltaram que estão bem em outras coisas elas estão falando de alguém específico agora agora se você já vem com crenças limitantes do tipo eu não posso conquistar alguém específico porque a pessoa tem livre-arbítrio então tá eu acredito que você pode tudo mas se você tem esse tipo de dúvida que você não pode conquistar com a lei da atração alguém específico porque é determinada pessoa porque aquela pessoa tem livre-arbítrio o que que eu posso fazer você entendeu eu lhe li acredito piamente tranquilamente eu acredito que com a lei da atração você pode ter tudo que você quiser agora se você já vem aí eu posso ter um carro eu posso ter uma casa eu posso ter isso eu posso ter aquilo eu posso viajar pra tudo pra qualquer lugar do mundo eu posso comprar o que eu quiser eu posso ter joias tesouro eu posso ganhar na loteria eu posso fazer isso aquilo aquilo outro mas em matéria de conquistar o meu amor eu não posso ué então que graça tem a lei da atração a lei da atração é pra que a gente seja feliz por completo não só eu posso ser feliz até a página 2 a partir dali eu não posso passar você entendeu como é que é bom gente eu estou ruim mesmo da garganta tá difícil aqui eu estou me segurando pra não começar a tossir estou bem melhor porque eu estava bem pior mesmo e quero agradecer porque o nosso canal está crescendo se vocês gostaram da nossa nosso bate-papo de hoje que é sobre conquistar alguém específico vocês dê um curtir no 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 vídeo no áudio se vocês não gostaram pode colocar aí um negativo e me expliquem porque vocês não gostaram que a gente está aí é pra aprender e a gente pode discutir mais sobre esse assunto tá bom tá ok um grande beijo uma boa noite um bom dia uma boa tarde não sei que hora que você está vendo esse vídeo o áudio fiquem bem boas vibrações namastê um grande beijo fiquem com Deus um grande beijo fiquem com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo desculpa a paradinha foi pra respirar o negócio está feio aqui na minha garganta tá bom beijo tchau tchau pra vocês grande beijo tchau tchau